Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez um vídeo meio diferente, trazendo jogos de graça pra você resgatar definitivamente na sua conta. Vai ficar... é seu pra sempre, não é? Pegadinha do malandro. Yeah, yeah! Então, temos algumas opções aí. Liberou Vigor, um jogo pós-apocalíptico aí de guerra. Tá gratuito lá na Steam. Basta se logar com qualquer conta, não tem nenhum tipo de restrição. Você consegue ele. Temos também na Epic Games. Pra quem já joga algum jogo da Epic, já tem o Lauter. Se não tem, cria a conta lá. Eu vou deixar também todos os links na descrição. Na Epic temos o jogo do Rugrats. É Rugrats? É Rugrats. Super Crazy Rhythm, que vai abrir amanhã. Tô em Celeste Stand After Match também. É bom ficar de olho também aqui. Quem não baixou ainda, não tem conta. Na Epic, cria a conta aí que eles estão sempre dando jogos bons. Já deram GTA, já deram... Tomb Raider. Cara, deram uma carambada de jogo bom. Outro site bem interessante pra quem gosta de tá catando joguinho de graça aí é a GOG.com. Tá? Você resgata os jogos, inclusive os jogos da Amazon Prime. Tem vários jogos que resgata aqui, então. É bem interessante. Tem vários joguinhos aqui. E eles também são seus pra sempre, tá? Não é aquele negócio de um final de semana, coisa parecida. Se gostarem desse tipo de conteúdo, quiserem ver mais, deixem nos comentários aí. Quiserem apoiar o canal, o QR Code fica aparecendo pra vocês na tela. As minhas redes sociais estão aí em cima. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?